Suzana 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 Noção Não me chama Música Hoje está apaixonado A mão em minha lar Dançando essa canção Eu também dançando o seu lado Música 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 O que passou, disse que acabou Mas dentro de ti, nada mudou Nada que esquecer, e não tem me ver Tem muito de nós, dentro de você Tem que afinar com outro pensar Em mim Sigo com a outra na vida Pensando em ti Saiba que eu te quero Que um pouco de saudade Tenho você aqui Que um pouco de saudade Tenho você aqui Quero ver você me matar Sem você aqui comigo A solidão não me solta Lembro que na primavera Pegar flores pra você O verão a gente me exala Impossível de esquecer E ela não me quiser mais Eu sei que vou enlouquecer Meu amor, eu não aguento Vai no ar Foi em batalha e você Voa, voa, voa na doria Ovo, voa, sem parar Ela nunca está sozinha Simplista, com o seu bar Assim como a brinca Sozinho não sou ninguém Eu sou tudo e mais um pouco Coladinho com o meu pé Não aguento essa saudade Está me tirando o salão Tô bebendo e eu tô largado Feito um peço ou sem dó Se ela não me quiser mais Eu sei que vou enlouquecer Meu amor, eu não aguento Cuidado e você Como é voa, 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 sem parar Ela nunca está sozinha Simplista, com o seu bar Assim como a brinca Sozinho não sou ninguém Eu sou tudo e mais um pouco Coladinho com o meu pé Como é doce o beijo Quando vem da sua boca Quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Dá uma vontade de levar você comigo Uma vontade de levar você comigo É uma vontade de levar você comigo E me pareceu Ah, eu nem sabia Isso existia Uma vontade de levar você comigo É uma vontade de levar você comigo Dentro de mim Dentro de mim Dentro de mim Só você Só você Com que é doce o beijo Quando vem da sua boca Com que é doce o beijo Quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo É uma vontade de levar você comigo Com que é doce o beijo Aconteceu Era um mundo novo Que me apareceu Eu nem sabia Que isso existia Com amor tão lindo Só de ser Cuida de quem Quem me te ama demais Dentro de mim Dentro de mim Você Só você Como é doce o beijo Quando vem da sua boca Como é doce o beijo Quando vem da sua boca Dá uma vontade De levar você comigo Dá uma vontade De levar você comigo Chumão! 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 Me torna diferente Na praça eu não sinto o seu calor Senzinho então me sinto Sujeito me perindo o coração E eu me rendo a nação Você O meu rapaz é meu velho livro Não vou Mas eu sei Assim como que outra vez Seu coração Nessa estrada onde eu caminho só E o céu que se abriu Pra gente se amar E vocês de repente Se esconder de nós Ontem a gente se perdeu Queria abraçar E me lembrar Eu só queria te amar Não, não vale a pena Perder o amor de pena Não posso não Não consigo não Era a nossa vida De vontade e cria o que sobrou Nas minhas mãos Vai Você O meu rapaz é meu velho livro Não vou Mas eu sei Assim morre o corpo e seu coração Nessa estrada onde eu caminho só E o céu que se abriu Pra gente se amar E vocês de repente Se esconder de nós Onde a gente se perdeu Queria abraçar E vem a gente se perdeu Como vocês de repente Era a minha vida E durante a gente Ela nem é terminada Tudo entre eu e ela E se encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Luz pela janela Me pediu pra impedir Encarar uma boa Vai! Como se meu coração fosse peito Luz pela janela Me pediu pra esquecer Desse abraço Ficar machucado Ela não encolgou comigo E se outras palavras Por favor, entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda Uma página de amigos Vai! 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 E disse que comigo Tudo dela E eu não sei Sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Seu amor que morreu dentro dela E na vida em mim Eu não sei o que eu vou fazer 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 Como se meu coração fosse peito de ásia E pediu pra esquecer Deus e abraço E eu acho claro Ela não encolgou comigo E disse outras palavras Por favor, entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda Pra imaginar de amigos Eu não sei o que eu vou fazer Eu não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Seu amor que morreu dentro dela E na vida em mim Isso Eu não sei nem o que você acha Co Letra Você é o que eu vou fazer Seu amor que morreu dentro dela Eu não sei o que eu acho Eu não sei o que eu vou fazer Quero mandar um abraço a todos vocês, eu, galera da Serra. O primeiro lugar que a gente tocou aqui quando já vinha pra essa região foi a Serra. E daqui a gente partiu pro Brasil. Não é isso aí? Obrigado pelo carinho de vocês. 20 anos com vocês aqui. 20? É, 20 anos, é. Pessoal da Serra, muito bom estar junto de vocês aqui. Obrigado pelo carinho. Nosso amigo Serginho, produção Dário. Toda a galera aí. Valeu aí, Del Gomes. Também o Edson Pimentel, dono cinco aí. Um abraço, valeu. Sim, Edson Pimentel. Valeu, Tchau. Tchau. As suas ondas saem da cura, saem a passeada. Seu bem-vou lá, tem lá, com a cobra mal andada. Ela usa essa cura, ela é a cela dentada. E o povo me dá em couro, ela é o tesouro. Até lá, ela é o tesouro. Uma é a cela. Um abraço, eu digo, é, vai simbucar na lona. Vai ter um picado na lupa, e gracias sua a sua pão. Um milagre e liberdade, pode ser a passão. Também isso nesse jogo. Não sabe, é um pouco, porque a usada é o nosso soro. Ela foi embora e não vai voltar O que é que ela vai ser? O que é que ela vai ser? Não vou mais chorar O Brasil tá cheio E onde é que ela vai? Eu tô solto e bem parceiro Tô que nem um passarinho Pulando de galhado Tornindo de mim Eu tô solto e bem parceiro Tô que nem um passarinho Pulando de galhado Tornindo de mim Não vou mais sofrer Não vou mais chorar O Brasil tá cheio E onde é que ela vai? Eu não vou mais sofrer Não vou mais chorar O Brasil tá cheio E onde é que ela vai? Não vou mais sofrer Eu vou mais sofrer Eu quero um abraço Até a próxima Um abraço, desde o coração Tchau Tchau, tchau Tchau, napalm Transcrição e Legendas Pedro Negri